Oi pessoal, vídeo rapidinho, que planta é essa? Ó aqui ó, saxfraga da vermelha, ela é uma planta perene, ela é ótima pra fazer forragem, tá bom? Aí ó, já tá começando a querer abrir aqui as florezinhas, ó, mais algumas semaninhas e tá pronta, mas tá aí a plantinha, tá bom? Um abraço e tchau, tchau!